Bom pessoal, estamos aí com os principais lutadores do evento Kiyoshi da O.A. Hermann. Qual a tentativa para a luta de hoje? As tentativas de hoje são as melhores. Eu treinei muito bem nesses últimos dois meses do evento. Eu tive nenhuma lesão lá. Você faz o tratamento certo e o objetivo hoje vai ser a vitória. No último evento que eu tenho aqui nesse primeiro ginásio, você pensou de uma maneira... Qual é a melhor luta da noite? Você acha que em Bauru pode ser uma boa casa para você lutar bem? Eu gosto de lutar em Bauru. Eu tenho bastante conhecido aqui em Bauru. O povo aqui me acolheu bem. O lugar é bom. O ginásio é muito bom. O povo é muito receptivo. E hoje vamos tentar fazer mais uma das melhores lutas, se puder também. Obrigado, Kiyoshi. É isso aí, pessoal do Bairro Rumble. Continuamos aí.